Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Quando se sacode, mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia. Bom dia, criança! Está iniciando a nossa aula, hoje mais uma prova para a gente fazer uma atividade especial que eu sei que vocês adoram fazer essas atividades, né, crianças? Eu sei que vocês gostam e hoje nós vamos fazer avaliação de sociedade e os conteúdos que a gente estudou foi um conteúdo assim que a gente está com muita saudade, mas que já já a gente vai voltar, que a nossa, isso foi a nossa escola, o conteúdo que a gente estudou bastante sobre a nossa escola, eu sei que vocês estão com saudade e olha onde a tia está, a tia está na nossa escola, a tia não está em casa. Eu sei que vocês perceberam que a tia está num lugar diferente. Pois é, a tia tinha que vir hoje aqui, essa semana de avaliação, a gente está na nossa escola para dizer uma coisa muito séria para vocês. Já, já está bem pertinho da gente voltar para a nossa escola, aí a gente vai poder se encontrar pessoalmente, porque a gente gosta de se ver assim, mas pessoalmente é melhor, né, criança? Então, já, já. E hoje nós vamos à avaliação de sociedade. Olha só, criança, nossa avaliação. A primeira questionzinha tem assim, ó, pinte os ambientes que podemos encontrar na nossa escola. Lembrando que a nossa escola é igual a uma casa, é a nossa casinha que a gente vem todos os dias, passa em quatro horas. E na nossa casa tem os cômodos, né, sala, cozinha, banheiro, quarto. E na escola também tem os cômodos, só que nós chamamos de os ambientes, né, que elas se dividem nesses ambientes. Aí você vai pintar os ambientes que encontramos na nossa escola. O que é que tem na sua escola? Tem a sala de informática, se tiver, você pinta. Tem sala de aula, se tiver, você pinta. Tem a diretoria, a sala da diretora, se tiver, você pinta. Tem a biblioteca, onde ficam os livrinhos, se tiver, você pinta. Tem a cantina, se tiver, pinta. Tem o parquinho, o parquinho, o cantinho que a gente brinca, que tem os brinquedinhos, se tiver, você pinta. Certo, criança? Então, vamos pintar, porque nossa escola tem muita coisa legal. Lindinho, as crianças estão na sala de aula para ouvir a sua professora, para ouvir de sua professora uma historinha. Faltou aqui a palavrinha historinha, mas na provinha é uma historinha. Então, o que é que vocês vão fazer? Esse momento era um momento especial que nós realizávamos todos os dias na nossa escola, que era o momento da contação de historinha, que vocês adoram, né, crianças? Mas as crianças estão aqui, atentas, ouvindo. Ouvindo quem? Tá faltando quem aqui? A professora. Então, vocês vão desenhar a professora. Aí, vocês vão desenhar a professora, para que as crianças possam ouvir ouvir a historinha. Tá certo, crianças? E pinta bem bonito. Outra coisa que nós estudamos no conteúdo de sociedade foram as datas comemorativas. Não foi, crianças? Então, uma data comemorativa muito festiva, muito festiva, foi o São João. Que coisa maravilhosa. Meu chagol, pinte o que pertence às festas juninas. Você é sensacional. O que é que faz parte das festas juninas? O Papai Noé? Não tá no lugar certo não, Papai Noé. O ovo da Páscoa? O balão? O milho? A fogueira? Uma máscara de carnaval? Então, quais desses objetos faz parte da festa junina? Vocês vão pintar e vão pintar esse casalzinho caipira aqui, bem bonito, tá certo, crianças? E a última questão, a quarta questão. Este é um super pai. Cole a foto do papai no lugar indicado e pinte com o capricho. Olha só o mandato comemorativo que nós festejamos. Foi o dia dos pais, que foi bem recente. Vocês vão pintar, porque o papai de vocês e o meu papai é um super herói. É um super pai. Só que esse super pai aqui não tem foto. Então, você vai... Você vai colar a foto aqui, tá certo? Crianças, coloca a foto do papai aqui, bem bonito e capricha aqui no colorido, tá certo? E essa foi a nossa provinha de Sociedade. Que legal, crianças! E eu espero vocês amanhã, porque amanhã tem mais prova. Tchau!